E agora é hora de falar sobre política e eleições, sobre São Gonçalo do Amarante. Vou conversar com o prefeito São Gonçalo Heraldo Paiva, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, prefeito Heraldo, aqui ao Jornal do Dia. Boa tarde. E eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte, já está aí no último ano desse seu mandato. A gente vai falar sobre política, até porque eu quero saber se o senhor já é pré-candidato a prefeito, né? Pré-candidato a sua reeleição, pré-candidato a prefeito de São Gonçalo. Mas agora vamos falar sobre as questões administrativas. Tem tanta coisa acontecendo aí em São Gonçalo, tem hub dos Correios, tem muitos empreendimentos imobiliários sendo feitos, tem obras, tem várias entregas para a população, reabertura do teatro municipal. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, um balanço, se o senhor pudesse fazer um balanço desse curtíssimo tempo que o senhor está à frente da prefeitura de São Gonçalo, o balanço é positivo? Muito positivo, Micarla. Um abraço a todos, os telespectadores do Jornal do Dia. Muito positivo. Nós estamos há apenas dois anos na gestão de São Gonçalo do Amarante. É uma avaliação extremamente positiva. Você tem uma ideia, 92% dos servidores efetivos da prefeitura apoiam e têm como positiva a nossa gestão. Demos reajuste para todas as categorias. Fizemos plano de carreira da Guarda Municipal. Fizemos o plano de carreira dos servidores da Saúde. Trabalhamos com melhorias salariais para todas as categorias. Fizemos valo alimentação para os servidores do SAAI. Demos uma infraestrutura à cidade, uma nova cara. Pavimentamos, através de asfalto e de calçamento, mais de 100 ruas na cidade de São Gonçalo do Amarante. Estamos construindo o Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante. Infelizmente, São Gonçalo não tem uma UPA e isso faz muita falta ao nosso município. O governo federal mandou os recursos da UPA e teve que voltar porque o antigo gestor não quis uma UPA em São Gonçalo do Amarante. Mas nós estamos construindo um hospital com 135 leitos, construindo unidade básica de saúde em Santa Terezinha, no Novo Santo Antônio, o Centro de Especialidades Odontológicas em Rego Muleiro. Inauguramos o SAAI, que eu encontrei depredado, que eu encontrei sucateado e que nunca tinha sido aberto. E nós inauguramos o SAAI, o Centro Especializado em Reabilitação para Pessoa com Deficiência. Fizemos todo esse trabalho. Construímos escolas, nós estamos construindo a escola 1º de Maio em Jardim Lola, construindo a escola Maurício Fernandes em Rego Muleiro também. Inauguramos a escola AIDA, lá na cidade de Arvoredo, que é na zona rural do nosso município. Construindo quadras, reconstruindo quadras. Encontrei todos os equipamentos esportivos sucateados. Tudo isso em dois anos. Construindo a ponte que liga São Gonçalo a Natal, um importante instrumento de mobilidade urbana para São Gonçalo e para a região metropolitana. Em novembro de 1925, nós iremos entregar essa obra para a população de São Gonçalo e de toda a região metropolitana. Porque acaba que com o aeroporto de São Gonçalo, a região metropolitana vai para São Gonçalo do Amarante. Construímos o pontilhão que liga a Igreja Nova à Poço de Pedra. Fizemos o acesso que liga a Novo Santo Antônio, a Nova Amarante e ao Golandim. Construímos em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, um restaurante popular com mil refeições diárias. Mil refeições. Café, almoço e janta. Estamos pavimentando áreas rurais, ligações. Tudo isso estamos fazendo. Fizemos a ampliação do sistema de água. Investimos 30 milhões de reais, Micarla. 30 milhões. Para você ter uma ideia, os nossos reservatórios acumulam mais de 9 milhões de litros de água. Os reservatórios de São Gonçalo do Amarante. Fizemos adutoras. Construímos dutos, fizemos dutos. Distribuímos nas várias adutoras mais de 100 quilômetros. 100 quilômetros em adutora no nosso município. Pequenas adutoras, ligações residenciais. Fizemos essa ampliação investindo mais de 30 milhões de reais. Distribuímos fardamento escolar para todos os aproximados 14 mil alunos do nosso município. Todos os alunos da rede municipal, que é aproximadamente 14 mil alunos, receberam fardamento escolar. Merenda de qualidade em todas as escolas, a partir do primeiro dia de aula. Em São Gonçalo, a partir do primeiro dia de aula, a nossa gestão já fornece a merenda escolar. Nós demos reajuste salarial, pagamos o piso nacional do servidor integral. Das grandes cidades, somos a única do estado do Rio Grande do Norte, que pagamos 33% em 22, 15% em 23 e o desse ano, somando, dá mais de 50% de reajuste para o nosso servidor. Então, a cidade está vivendo um momento muito especial. Recebi a guarda com 17 agentes. A nossa guarda municipal tem apenas, Micarla, 17 agentes. E convocamos mais 30. Fizemos a Patrulha Maria da Penha. Temos a diária operacional para o agente de segurança municipal, com o mesmo valor que o governo do estado paga. Nenhum real a mais, nenhum real a menos. Quando nós criamos a diária operacional, perguntei, me diga quanto é que o governo do estado paga. Me disseram o valor desse ponto. Nós vamos pagar o mesmo valor. Isso é valorização. Criamos a Patrulha Maria da Penha no nosso município. Adquirimos novas viaturas. Equipamos a guarda municipal. E, graças a Deus, os índices de violência em nossa cidade só caem. Prefeito, olha, o nosso tempo esgotou todinho, porque é muita... Isso tudo em dois anos, né? Apenas dois anos. Isso tudo em dois anos. Acabou o tempo aqui, mas eu ainda tenho muita coisa para lhe perguntar. Então, é o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, agora, coloca aí no YouTube da TV Ponta Negra, o nosso QR Code já está na sua tela para você ir para lá, porque eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu ouvi quando o senhor disse, porque o ex-gestor não quis que fizesse, devolveu ali os recursos para não fazer a UPA. esse ex-gestor é quem o senhor vai, provavelmente, se o senhor... O senhor vai primeiro me responder, se o senhor é pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, mas esse ex-gestor é o ex-gestor que o senhor vai estar aí concorrendo nessas eleições? Espera aí que o senhor não vai me responder isso agora, não. Quero saber tudo sobre as eleições em São Gonçalo do Amarante. Eu espero você no nosso YouTube. E você que acabou de chegar no YouTube da TV Ponta Negra, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreve aí. Depois que você se inscrever, vai lá nas notificações, aciona o sininho e todas as vezes que a gente entrar no ar, com todo o nosso conteúdo, você vai ser devidamente avisado. Agora chegou, eu vou até cruzar a perna, porque agora chegou aquela hora que eu amo, quando chega nas nossas entrevistas, que é hora de falar sobre política em ano eleitoral. Ô prefeito Heraldo, eu quero saber o seguinte, o senhor deu, o senhor disse, olha, porque um ex-gestor não quis que a UPA fosse construída em São Gonçalo, isso está fazendo a diferença. Em primeiro lugar, o senhor é pré-candidato à sua reeleição? O senhor é pré-candidato à prefeito? E segundo, quem é esse ex-gestor? Primeiro, Micaela, nós fomos escolhidos pelo Partido dos Trabalhadores como pré-candidato à prefeito. Então, nós já estamos definidos, nós já fizemos o lançamento da chapa, já compomos a nossa aliança, nós vamos ter na nossa chapa como parceiro, né, para compor a chapa. Ah, já tem até vice-prefeito. Já tem o vice-prefeito, o pré-candidato à vice, que é Pote Neto, que é um jovem da cidade de São Gonçalo, que nas últimas eleições, todas as eleições, ele teve mais de 20 mil votos na cidade, e muito fiquei agradecido quando nós fizemos o convite, e ele aceitou o convite. E vem de uma família política também, né, São Gonçalo? Isso, o avô dele foi prefeito, o pai foi, o tio Pote Júnior foi prefeito também, um grande prefeito na cidade, e que com certeza está somando conosco nesse processo de eleição. Então, nós estamos com a pré-candidatura na rua, tanto eu como o Pote Neto, né, fazendo as discussões políticas, discutindo com a população, apresentando a nominata, a nossa nominata terá mais de 100 candidatos a vereador, que irão nos apoiar nesse trabalho de campanha. Então, tudo isso está acontecendo. E o gestor é esse mesmo, Ricardo, que pretende disputar conosco essa questão da disputa da eleição 2024. E São Gonçalo sente muita falta de uma UPA, né. Agora mesmo nós tivemos um caso muito emblemático, que foi a questão da aeronave que saiu da Europa, que estava indo para o Uruguai. E São Gonçalo não teve uma UPA, e as pessoas são atendidas em outras cidades. Quando uma população de um bairro quer procurar uma UPA, vai para Macaíba, vai para Parnamirim, vem para Natal, e quando chega lá, quando chega lá, eles pedem o endereço da cidade. E aí vão lá e muitas vezes negam até o atendimento, que não é nem permitido negar o atendimento. Mas o nosso cidadão fica constrangido. Por quê? Porque nós perdemos uma UPA. Para compensar isso, nós passamos todos os meses, Micarla, um milhão de reais para o Hospital Belarminamonte, para compensar. Só que é um hospital filantrópico, um hospital que presta um bom serviço à população, mas não consegue acompanhar o crescimento da cidade. E para compensar também a falta da UPA, nós estamos construindo um hospital. Um hospital com 135 leitos, com UTI adulta, com UTI neonatal, um hospital que terá várias salas de cirurgia. Significa dizer que várias pessoas poderão ser cirurgiadas, operadas no popular, simultaneamente. Então, isso é um trabalho que nós estamos fazendo muito fortemente em nossa cidade. Prefeito, o senhor não quis dar o nome, mas leva-se a crer, há sinais, o senhor não quis dizer. Mas quem o senhor quis falar que não trouxe a UPA, obviamente o ex-prefeito, ex-secretário da gestão, Fátima, Jaime Calado. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, se diz muito, olha, Heraldo vai pegar uma pedreira, que é Jaime, uma pessoa que sempre ganhou as eleições em São Gonçalo. Dá medo de concorrer com alguém que tem esse histórico? Olha, Ricardo, qualquer eleição é muito disputada. Eu sou acostumado a fazer disputa política, eu sou filho de São Gonçalo do Amarante, e tudo isso a gente vem enfrentando com muita naturalidade. Eu, por exemplo, quando eu fui eleito vereador a primeira vez em 2008, fui o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores eleito na história de São Gonçalo do Amarante, naquele momento ninguém acreditava em mim, e nós nunca tivemos dúvidas da nossa vitória. Depois disseram que a gente não ia ser reeleito, e fomos lá e fomos reeleitos. Depois nos disseram que eu não tinha condições de ser candidato a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, e fui candidato e fui reeleito. Então, esse desafio, ele é muito importante. A minha origem é de muita, muita mesmo dificuldade. Sou filho de pais agricultores, nunca tivemos nenhum palmo de terra, trabalhamos sempre de meieiro, minha Carla. O meieiro, para quem não sabe, é que 50%, porque é de meia, de metade, porque se chama meieiro, 50% do que você produz é do proprietário da terra. Mas nós sempre nos enfrentamos a vida com cabeça erguida, com muita coragem, com muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu nasci, eu sou cristão, católico, desde criança eu aprendi com meus pais que eu podia andar por onde eu pudesse andar, mas eu nunca deveria esquecer a minha origem. E a fé é uma coisa que vai superando as dificuldades. Então, a coragem, a esperança, a certeza do que nós estamos fazendo, e estamos apresentando, São Gonçalo me conhece, eu sou nascido e criado em São Gonçalo do Amarante, eu moro em São Gonçalo, eu vivo em São Gonçalo, é a terra que eu nasci, é a terra que eu moro, é a terra que fui vereador, vice-prefeito e agora estou prefeito. Nos disseram, Micarla, essa quebra de paradigmas é muito importante. Nos disseram que a gente não ia ter condições de administrar a cidade. Primeiro, a oposição inventou um boato que mais de 70% da Câmara não ia ficar conosco. A gente não ia ter como dialogar com a Câmara. Quebraram a cara. Hoje, 13 vereadores da Câmara apoiam o nosso projeto de reeleição e dá sustentação ao nosso governo. Depois, disseram que a Prefeitura ia se desestruturar e que a gente não ia ter condições de administrar a cidade. E mostramos o nosso pagamento em dias. 18 milhões de reais é o valor da nossa folha de pagamento em dia, construindo com os filhos de São Gonçalo, com os moradores de São Gonçalo. Então, esse é um trabalho e o medo é inexistente na disputa política. A gente tem coragem, a gente tem a certeza, a gente conhece a cidade. Vamos apresentar um projeto bem ousado para o nosso segundo mandato, o programa de governo, muito importante. Nós distribuímos, Micarla, todos os meses, duas mil cestas básicas para as famílias carentes, com o programa Alimenta São Gonçalo. Nós criamos um programa de qualificação da mão de obra, que é muito importante para os nossos filhos de São Gonçalo para receber os empregos que estão chegando, que é o avanço na vida, geração de emprego, geração de renda e de qualificação da nossa mão de obra. Olha, é interessante. Eu puxo para a política, lá vem ele e puxa de novo para as ações na Prefeitura. Mas que bom ver o senhor empolgado com as questões administrativas, que é para isso que o senhor foi eleito. O senhor é um político que foi eleito exatamente para ser prefeito, não é um prefeito que foi eleito para ser político. Então, está tudo certo, mas eu estou na minha função como jornalista e vou perguntar. Prefeito Heraldo, tanto o senhor como o seu principal concorrente, Jaime Calado, vocês têm viés de esquerda, vocês, tanto ele quanto o senhor, apoiaram a governadora, apoiam, melhor dizendo, a governadora Fátima Bezerra, o próprio Jaime Calado foi secretário dela até então, o senhor é do partido dela, ele não é, mas os dois apoiaram a eleição do presidente Lula, Zenaide, esposa do Jaime, é vice-líder do governo. Vocês, aparentemente, quem olha Heraldo e olha Jaime, dizem, peraí, mas isso aqui não é igual? Não é igual, eles não são de esquerda, eles não apoiam o Fátima, não apoiam o Lula. Qual é a diferença maior que Heraldo Paiva tem de qualquer outro concorrente? É, Micaela, muito boa a sua pergunta, né? Porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, muito me orgulha estar no Partido dos Trabalhadores, a minha única agremiação partidária, diferente do candidato que irá concorrer comigo, que toda eleição pula de galho em galho, ele já deve ter passado pelos 15 partidos, porque não tem identidade, ele é muito extremista, né? Uma pessoa muito extremista. Falando sobre isso, sobre a questão da governadora Fátima, essa questão está resolvida, né? Ele já foi comunicado, tinha sido comunicado bem antes, o objetivo central do nosso partido hoje é a reeleição em São Gonçalo do Amarante, então, isso aí não tem dúvida da posição política da governadora Fátima, isso foi comunicado muito anteriormente, a governadora deu entrevistas ainda o ano passado, comunicando que o candidato éramos nós, né? Isso está resolvido. O governo federal do mesmo jeito, o governo federal do presidente Lula, do mesmo jeito, o presidente Lula, Micarla, que na próxima, que amanhã, eu estou num mutirão de entregas, de manhã, de tarde e de noite, você pode até ver que a minha voz está um pouco cansada. Eu estou vendo que sua voz está bem foca, cansada. É, porque a gente vem em várias entregas. Amanhã eu vou fazer cinco eventos de entrega. Nós vamos fazer a entrega da Central Municipal de Serviço, vamos entregar a Rua da Floresta, que candidatos passados não queriam ir na rua porque só tinha lama e nós asfaltamos, reurbanizamos. Amanhã, Micarla, numa parceria com o presidente Lula, nós vamos assinar um contrato para a construção de 480 apartamentos em nossa cidade e tantas outras ações que nós iremos fazer. Mas voltando sobre as diferenças. Primeiro, eu tenho identidade. Primeiro, eu sou de São Gonçalo do Amarante. Sou nascido e criado em nossa terra. Segundo, eu não pulo de galho em galho. Eu não fico toda a eleição mudando de partido porque eu não acho que isso é bom para ninguém estar pulando de galho em galho. E segundo, eu não sou extremista. O candidato que irá concorrer com nós, com a nossa candidatura, disse um certo dia que quem votava em Bolsonaro era anticristo. Coisa que eu não acho desse jeito. Quem votava em Bolsonaro era anticristo? Anticristo, o candidato que irá concorrer conosco. Porque, primeiro, eu respeito as posições das pessoas. Eu não sou extremista, eu nunca fui de extremos. Eu sempre fui uma pessoa de muita convivência. Eu fui vereador por oito anos. Eu nunca bati boca com nenhum vereador. Eu lembro que, por exemplo, no dia do evangélico, eu estava lá em São Gonçalo, uma amiga minha foi lá ministrar, Ana Paula, e eu vi o senhor lá com muitos evangélicos, que com certeza a maioria ali deve ter votado no ex-presidente Bolsonaro. E o senhor estava numa tranquilidade, conversando com todo mundo. Então, não existe essa posição em relação a quem votou e outro candidato que não fosse voto. Porque eu entendo que isso é a democracia, que nós temos que, primeiro, essa polarização não é boa para a sociedade. Separar famílias por posições políticas, isso é um retrocesso. Nós temos que pacificar o país, nós temos que pacificar as famílias, os amigos. A posição política de cada um é uma posição política. E nós temos mais é que respeitar a posição do outro, conviver em sociedade. E, pela primeira vez, um prefeito faz um evento para homenagear o dia do evangélico em nossa cidade. E já quero dizer que vamos fazer novamente esse ano. E esse ano vai ser mais organizado, vai ser mais planejado e vamos fazer mais bonito ainda. Então, esse trabalho todo de relacionamento com as várias religiões, eu tenho muito bem, porque eu aprendi que eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho que conviver em sociedade. E a sociedade, ela é plural. Ela vive na diversidade. Eu tenho que respeitar o evangélico, o espírita, o católico, quem não tem religião. Então, nós temos que conviver em sociedade, porque eu estou prefeito para os mais de 116 mil habitantes. Eu não estou para administrar a cidade, para governar a cidade, apenas para quem gosta de mim, apenas para quem vota em mim. Eu estou para governar para todos. E esse momento, ele é muito importante. Para conversar, então, eu nunca fui extremista. Eu sempre convivi com a diferença. Vários pastores nos apoiam, Micarla. Vários pastores evangélicos estão apoiando a nossa candidatura. E eles nos dizem constantemente que eu, nesse curto período de tempo, já fui o prefeito que mais ajudou a comunidade evangélica no nosso município, de relacionamento, de diálogo, de relação institucional muito importante. Então, tudo isso, eu entendo com muita naturalidade para um filho de São Gonçalo do Amarante. Porque eu sou criado nessa filosofia de respeitar as diferenças. Eu tenho apoio de vários pastores, de vários padres. Eu sou de uma família muito católica. Oi, Padre Murilo, que inclusive foi quem batizou meu filho, o Theo. Padre Murilo é seu irmão, né? Meu irmão. E quem não conhece? Porque não tem uma pessoa mais abecedista nesta vida do que Padre Murilo. Às vezes eu acho que eu sou muito abecedista, mas Padre Murilo, ele ultrapassa tudo. Inclusive é o presidente do Conselho Deliberativo do ABC. E tem outro padre, que é Padre Manoel Henrique, que é da Copab. Outro irmão também? Outro irmão padre. Padre Manoel Henrique, que é padre lá na Copab em Parnamirim, na Nova Parnamirim. E tem um diácono permanente também da igreja, que é meu irmão Geraldo, que também... Então, assim, nós temos muita ligação com a igreja. Mas isso não impede de, como prefeito, de como gestor, de como ser humano, dialogar com a diversidade religiosa da nossa sociedade. Então, eu nunca fui extremista, eu nunca fui radical. Diferente do nosso concorrente, que vive uma vida de extremista. Briga com todo mundo, chama... Você tem uma ideia? O nosso concorrente, Micarla, chamou o servidor público municipal de vagabundo. Não sou eu que estou dizendo, está gravado. Chamou o professor, servidor público de São Gonçalo de vagabundo. Acreditem. Disse-me, Micarla, que São Gonçalo não podia ter uma UPA, porque ia quebrar o município. Não sou eu que estou dizendo. Está gravado. Está gravado. Ele disse, uma UPA quebra o município. Aí disse que a UPA tinha quebrado Parnamirim e não quebrou. Que a UPA tinha quebrado Mossoró e não quebrou. E que a UPA tinha quebrado Natal e não quebrou. Está tudo gravado. Isso não sou eu que estou inventando. Por exemplo, ele diz, Micarla, que o policial, que a nossa guarda municipal, não pode ter armamento. Isso não existe. Como é que um guarda municipal vai enfrentar a criminalidade sem ter armamento? Agora, nós fizemos, adquirimos, em parceria com a polícia militar, os armamentos. Fizemos curso para todos os guardas receberem e utilizarem o armamento com a polícia federal, com todo mundo, para que a gente combata a criminalidade. Como é que vou, hoje, nos dias de hoje, combater a criminalidade sem arma? Isso não existe. Nós investamos mais, há 30 anos atrás, que um vigilante usava um cacetete. Não está mais para isso. 40 anos atrás, você lembra, não é, Micarla? Quem é do interior, eu lembro. Ele olha para mim e diz, você lembra, pela minha idade, assim, você lembra, Micarla? Eu lembro, prefeito, eu lembro. Mas eu ia dizer, lembra-se, nas cidades do interior, tinha aqueles vigilantes de praça e eles usavam um cacetete. É verdade, é verdade. Não sei aqui em Natal, você é de Natal, eu sou de São Gonçalo, que hoje vive um processo. Mas todo mundo era, realmente, todo vigia usava o famoso cacetete. Prefeito Heraldo Paiva, nosso tempo está esgotadíssimo e eu quero te agradecer, né, por ter aberto, eu estou vendo aí sua voz, por ter aberto um espaço na sua agenda, vi até aqui, né, a gente falou muito mais sobre ações do que propriamente sobre política, mas, com certeza, eu quero que o senhor volte aqui em outras oportunidades para poder fazer mais um balanço das ações lá em São Gonçalo do Amarante. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, e agradecer a toda a população de São Gonçalo que tem acompanhado esse semanão de inauguração. Já vem, nós já estamos fazendo há muitos dias, mas começou mesmo, puxado 3, 4, inauguração, ordem de serviço, na última segunda-feira. Hoje, nós vamos entregar reconstruída a quadra da comunidade de Pajussara e da ordem de serviço do calçamento São José, da nossa querida comunidade de Pajussara. Muito obrigado. Prefeito Heraldo Paiva, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Dia. E olha, por hoje é só. Outras informações você confere no Tá Na Hora RN com análise ou me quer seis e meia da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. E dá também para você rever toda a nossa programação, inclusive essa entrevista com o prefeito Heraldo Paiva aqui no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima tarde, fica com Deus. E a partir de amanhã, durante essa próxima semana, o Jornal do Dia fica na... Você vai ficar com o Jornal do Dia com Gislaine Azevedo. Eu volto em breve. A você, boa tarde e até a próxima.